E aí, velho. Não sei, eu vou esperar, mas que é isso, Miro? Gas, ele está movendo! Olha lá, pulando, olha. Pulando. A Zona Seja Cerca está longe, vamos continuar! Mas como é que derrepertei isso, Miro do Harbit Senso? Isso que foi estranho. É... Agora eles vão pegar em nós agora, porque eles estão de sniper. Estão lá, olha. Atira, não. Estão vigiando, está vendo? Atira, atira. Tu pega da esquerda. Tu não atirou, velho. Porque o outro já tinha sumido. Eu estou indo para a esquerda aqui. Nossa senhora. Pega o amigo dele. Pega o amigo dele. É a primeira vez para pegar o dinheiro, sacanagem. Mais uma vez, vê se matou Matei Se desse de pegar o... Ô caramba, eu quero outra arma Não, você já tá acabando já Acabou agora Agora você não cai aí, meu filho, cai dentro aí Aí dentro você tá salvo ainda Eu sei, eu vou esperar, eu vou esperar Nossa senhora Pera, nós tínhamos morrido Sim, tu veio a quantidade de tiro que eu acertei Agora ele vai vir... Agora ele vira e vai te matar agora Tu viu a quantidade de tiro que eu acertei nele? Tá um grau ainda, hein 4 targets remaining, good work As vezes alguém matou ele Ai velho, só tem você e o... Só tem mais dois Se você puder levar até... É, mas... É, mas... Lá em cima lá, ó Ó lá É aqueles dois lá, ó E aí Ele tá ressuscitando o outro Deixa ele cair Uhuuu 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 Deixa eu ver como é que tem um tiro que eu fiz Uhuuu 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 Você deu um golpe a grau que tinha 60 tiros Que eu fosse bola de 30 Eu não tava com a grau aí no final, eu tava com a MP7 Eu corri com a MT7, ela corre mais rápido e ela estava com 60 tiros também.